Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Aqui é onde estamos, Terra. Aqui fica o Sol. E aqui, a 26,6 mil anos-luz, fica o centro da Via Láctea. Aqui tem um volumoso e massivo buraco negro, os Sagitários, a estrela, com uma massa igual a 4 vezes 10 elevado a 6 massas solares, ou seja, 4 milhões de vezes a massa do Sol. Não oferece nenhum perigo para a Terra. Pode dormir tranquilo e sossegado. O que vou falar neste vídeo é a descoberta do Atacama Large Millimeter Submillimeter Airway, mais conhecido como ALMA, o complexo de 66 antenas de alta precisão, que operam na faixa de comprimentos de onda, entre os 0,32 e os 3,6 milímetros. ALMA fica no Chile. Pertence ao ESO também, nos Andes chilenos, no Planalto de Charnantor, lá no deserto do Atacama, onde se estuda a radiação produzida pelos objetos mais frios do universo. Por isso que as antenas operam na ordem do milímetro e submilímetro, que fica entre o infravermelho e o rádio. A radiação milimétrica e submilimétrica sagitários à estrela nos traz um ambiente enigmático e dinâmico. Mas agora, o ALMA detectou um ponto quente orbitando o buraco negro. Esse ponto quente intriga os astrônomos e pode nos trazer respostas. Veja, não é apenas um ponto quente, são bolhas quentes em uma órbita mais ou menos do tamanho da órbita de Mercúrio. E orbita em alta velocidade, 30% da velocidade da luz, completando uma volta a cada 70 minutos. Gira mais rápido que um chapéu mexicano. A descoberta foi feita durante uma campanha, juntamente com o EHT, o mesmo que tem mania de fotografar buracos negros. Foi em abril de 2017 que o EHT conectou oito radiotelescópios em todo o mundo, inclusive o ALMA. E assim obteve a primeira imagem dos sagitários à estrela. E foi na calibração destes dados que a equipe do EHT descobriu que havia nas imagens mais dados do que se pensava existir. Ficaram surpresos. Uma grande boda de gás orbitando o buraco negro no centro da Via Láctea. É comum detectar explosões de energia de raio-x nos sagitários à estrela. Essas explosões já foram observadas por telescópios infravermelhos e de raio-x. O Xandra, observatório espacial especializado em raio-x, observou uma dessas explosões. E algumas das observações dessas bôles quentes foram feitas após a explosão de energia de raio-x. Acredita-se que podem estar relacionadas. Bôles de gás quente que se deslocam a alta velocidade em uma órbita muito próxima dos sagitários à estrela. O buraco negro. Intrigante isso. Podem ser até mesmo o mesmo fenômeno que estão observando, pois a explosão de energia é vista através do infravermelho, enquanto que a bôle de gás é observada no raio-x. Pode ser a mesma explosão que vai se esfriando e passa a ser observada no raio-x. O ALMA não apenas capta as ondas de rádio do buraco negro. Ele pode polarizar essa emissão de rádio, e assim consegue investigar melhor o enorme campo magnético que rodeia sagitários à estrela. Com todos esses dados e explosões de energia em raio-x, a equipe está ajudando a descobrir a natureza do buraco negro em seus arredores. O gravity, outro instrumento montado no telescópio VLT do ESO, também se especializou em infravermelho e fez recentes observações da bôle de gás quente. E, juntas, sugerem que a explosão de gás se origina em um aglomerado de gás que orbita sagitários à estrela, com uma velocidade de 30% da luz no sentido horário do céu, que é aquele mesmo sentido que gira os ponteiros dos relógios. E é só isso? Uma bôle de gás quente? Que nada! Os cientistas querem descobrir mais bolhas. Eles adoram bolhas. Querem descobrir outros pontos quentes em diversas frequências para encontrar um novo marco na compreensão da física das explosões no centro da galáxia. Estudar esses aglomerados de gás é o caminho para ficar confortáveis em entender o que se passa no maior buraco negro da nossa galáxia, sagitários à estrela. Para saber mais, acesse o link do artigo que deixei na descrição deste vídeo. Não vá embora sem deixar seu like, seu comentário, sua inscrição. Apoie esse canal para vê-lo crescer. Visite-me também no Instagram, Twitter e Facebook. Fui! Música Música É isso que as pessoas vão sentindo suas razas, isso é um universo. Só não fuça o nariz.